Música 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. que o Senhor se enviou no céu. O noção é por cima da terra. O gregos não vi espi, e no peixão do peixão, o bode está no bebê. Mas o Senhor e o Senhor não foi esperado e o velhinho da terra morreu em mais simples. Amém. 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 Amém.